Durante o evento foi apresentado o novo sistema de rádio digital que vai integrar a rede de informações de todas as forças policiais e alguns órgãos como Receita Federal e Agência Federal de Inteligência. Os dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública mostram que o índice de muitos crimes caíram de 2017 para cá. De janeiro a agosto do ano passado, para o mesmo período deste ano, os homicídios caíram em 14%. Os latrocínios caíram de 68% para 62%. Roubo de veículos de 9.045 para 6.113. Em discurso, o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, comemorou a queda nos números. 18 quadrilhas de assalto a bancos, para citar um exemplo, atuaram em Goiás, ou tentaram atuar em Goiás, neste ano de 2018. Apenas uma não foi desmantelada e assim mesmo porque fugiu para o estado de Minas sem levar nada do assalto que intentou realizar aqui no estado de Goiás. Apenas os casos de estupros aumentaram em 5%, de 404 para 425. Antigamente estupro era apenas a conjunção carnal. Hoje há uma série de assédios que são classificados como estupro. Eu diria que nesse item também a condição de segurança pública melhorou no estado de Goiás. Mas nós vamos também melhorar esse número dentro da nova metodologia. Em relação aos casos de feminicídio que estão aumentando em Goiás, o secretário orientou as vítimas e parentes a denunciarem, para tentar evitar as ocorrências. Nós sabemos apenas, e isso acontece muitas vezes, a maioria das vezes, nós sabemos que esse tipo de crime vinha ocorrendo quando a vítima morre.